Olha só, pessoal, o que eu ganhei. Acabei de ganhar da minha amiga, a minha amiga Ana. Olha só o que é que ela veio me trazer. Meu Deus, quanta coisa gostosa! Ela veio só pra mim e veio me trazer agora. Olha só, gente, que delícia! Meu Deus, gente! Ela fez pra mim, a minha amiga Ana. Que maravilha, né, pessoal? E eu vou provar um. Olha o lacinho, ó! Ela fez um cursinho pra aprender a fazer os lacinhos. Olha que lindo! Muito! Olha a caixinha que ela fez, muito bonitinha! Que show! Muito bom, muito bom, muito bom! Deixa eu provar esse aqui. Vamos ver o que é que é isso aqui. Eu acho que isso aqui é o olho de sogra. Ó! Acho que é o olho de sogra. Vamos ver? Uhum! Vocês vão ficar com vontade, hein? Gente! Que maravilha! Que delícia! Ai, desculpa! Deu vontade de espirrar agora. Gente! Derreteu na boca. Ai, que delícia! Meu Deus do céu! Ativou até as minhas gândulas de espirro. Ai, que delícia! Gente, o que é que é isso? É muito bom! É muito bom! Agora, deixa eu provar esse outro aqui. De brigadeiro. Vamos de brigadeiro? Vamos de brigadeiro. Ó! Esse é brigadeiro meio amargo. Gente! O que é que é isso? Que delícia! Derrete na boca, gente! Hum! 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 Olha! Melhor que sexo! Hum! Melhor que beijo na boca! Hum! Que delícia! Ai, que coisa! Não vou comer outro não, senão vou passar mal, porque eu não posso mais, não posso comer tanta coisa doce mais. Já tomei meu remédio pro colesterol, que tá muito alto, então, comi dois hoje, amanhã eu como dois, e ó, tem que durar até o ano que vem. Será que vai durar? Acho que não, mas, mas, ai que delícia, meu Deus do céu, ativou até as minhas glândulas de espirro, gente, muito bom! Fiquem com Deus, boa noite, e ó, fiquem na vontade, porque realmente é muito bom! Fiquem com Deus do céu! Obrigado.